Olá pessoal e aí tudo beleza com vocês espero que sim aqui é o edu bom hoje eu vim compartilhar com vocês aqui um fácil eu não tava esperando ganhei 15 reais da neon por indicação falei nossa cara não acredito velho recebi um e-mail lá e falei gente ouvir mesmo a hora que eu entrei no aplicativo tava lá 15 reais a pessoa lá utilizou meu código eu deixei no vídeo e ela ativou a conta eu simplesmente ganhei eu falei nossa mano que legal cara vou mostrar pra vocês aqui vou entrar no aplicativo provavelmente até ela vai ficar preta porque é por segurança tá mas assim que entrar na opção desejada vai aparecer de novo que eu acho que vai ficar preta a tela ou já tá preta não sei aí vou entrar aqui aí acabou de acessar eu vou entrar aqui em indicações e aí provavelmente você deve tá vendo aqui né convide seus amigos para fazer parte da neon depois de finalizar o cadastro depois está no valor inicial os dois ganham então tipo assim se a pessoa fez cadastro ela adiciona 20 reais ela ganha mais 20 e eu ganho 15 eu posso compartilhar meu código e até 5 pessoas podem é usar o meu código entendeu então tenho opção de ganhar com cinco pessoas tem essa pessoa que qmf oi apareceu o nome dele mano Mas beleza, tá ativada a conta E... Nossa, eu fiquei surpreso com isso Cadê o... Vou mostrar aqui pra vocês outra coisa, olha Os 15 reais eu até recarreguei meu celular Porque eu não tenho dinheiro nessa conta, eu não deixo Aí, ó, ganhei 15 reais dia 12 do 7 Tava um mês na minha conta esse dinheiro Eu nem sabia Benefício por indicação Dia 12 do 7, às 12h14 Benefício por indicação de amigos, presentes Mano, muito legal, pessoal Eu queria falar pra vocês Deixa o código de vocês embaixo desse vídeo também Pra vocês também tá ganhando, tá bom? Pra vocês também tá ganhando e... Eu não esperava que ninguém ia usar meu código Não ia dar certo, mas... Velho, se deu certo, pode continuar usando meu código aí Uso o código das pessoas que tiver aí embaixo desse vídeo também Vamos ajudar o outro Você usa o código de alguém e eu ganho o seu código E os dois ganham Bom, é isso, queria falar pra vocês A Neon é fantástica, mano Impressionante as coisas dela E é isso Se você gostou desse vídeo, deixa o like Se inscreva-se no canal E até o próximo vídeo Falou! E aí E aí